O que eu vou fazer o maior sucesso, mas é só produto americano, não é tudo chinês, não é tudo americano, não é tudo chinês, você vai lá 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 lá, China, 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 mas você tem alta qualidade lá no Brasil, China é porcaria, não, a China faz o bão no rumo, ou se você quiser comprar a TV, então não...